Olha o senhor você que diz que é um grande amigo do surrão, é o nosso vice-prefeito Olha o dono desse fusca aqui, mora lá embaixo, tem que largar o fusca aqui porque depois não sobe para voltar para tua casa, porque ele só tem a propriedade lá embaixo Então ele deixa o fusca aqui, vai lá ver o gado dele e depois volta, pega o fusca aqui em cima para acabar de chegar no lugar que ele tem que chegar Caraca meu Se você veste o tanto que é para você arrumar essa estradinha aqui O cascal eu dou, é um minério de cascal aqui de 400 metros em linha Por favor, faça uma coisa bem feita para a gente sorrir O Iusinho, o nosso vice-prefeito de Vaiporã Você pode dar as ordens, o município está ao comando de vocês E olha, não me resta mais nada, porque a gente tem um lugar tão bonito Mas por causa dessa estrada, nem filho vem me visitar Nem a dona da sua propriedade chegará E eu tenho que ir a pé para fazer visita a um doente ou então receber minha aposentadoria E Vaiporã está em festa Praça bonita para todo lado Agora eu sendo um cidadão só Tenho que sofrer consequências Com tantas ideias boas que podem ajudar o município Surrão Subindo a pé direto da caverna dele Obrigado 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 Tchau.